Tatu, a apreensão aconteceu no município de Guaíra. Uma equipe da Polícia Militar Grupo BPFROM e também o NEPOM da Polícia Federal realizavam patrulhamentos em estradas vicinais costumeiramente usadas por contrabandistas para desviar da fiscalização policial. Uma Santa Fé de cor prata transitava por uma destas estradas e o motorista ao perceber a presença das equipes policiais acabou acelerando o carro tentando fugir da abordagem. Houve um acompanhamento tático por cerca de 30 quilômetros até que o motorista, por não conhecer a região, entrou em uma estrada sem saída. Os policiais então, ao perceber que o motorista parou o carro desembarcaram das viaturas para fazer a abordagem. Neste momento, o motorista engatou uma marcha ré e partiu para cima dos policiais com o veículo. Houve vários disparos nos rodados desta caminhoneta que mesmo com os pneus danificados, o motorista tentou empreender fuga por cerca de 500 metros. Quando ele percebeu que não conseguiria fugir da abordagem, ele abandonou o carro e tentou uma fuga a pé, mas não deu certo. Os policiais o alcançaram e conseguiram o abordar. Quando retornaram para o carro, perceberam que o veículo estava carregado com várias caixas de produtos eletrônicos contrabandeados do Paraguai. Uma carga avaliada em R$ 704 mil. A avaliação esta feita pelos policiais. O motorista acabou informando para a polícia que a mercadoria seria trazida para o Moarama. Ele não informou quanto receberia para fazer o transporte nem para quem iria realizar a entrega destes produtos. Diante dos fatos, a carga e o veículo foram apreendidas e encaminhadas para a Receita Federal no município de Guaíra. Já o motorista que estava dirigindo este veículo foi apresentado na delegacia da Polícia Federal da mesma cidade. mais uma apreensão e com esta apreensão um prejuízo muito alto para o crime organizado. A informação é esta. Tatu, eu volto com você no estúdio.